salve galerinha todo mundo tranquilo olha só hoje vou fazer um vídeo sobre a personalização do debian tá primeira coisa mais importante é necessário bom eu tô usando o cadeia no deb então não é o gnome tá esse aqui é o cadeia ele vem assim para o padrão seleção limpa o negócio que eu fiz aqui foi adicionar meu usuário no sudo ou seja não tem nada essa relação tá ela vem dessa maneira aqui eu quero mostrar para vocês aqui por exemplo os ícones a cor o meu cursor certo então beleza vamos lá que que eu preciso fazer para poder começar a personalizar eu vou começar para os widgets aqui tá porque no futuro é que vai dar um probleminha o que quando você colocar um outro pessoal personalização lá na frente e os ícones somem aqui então eu preferi deixar assim pelo menos para gente entender bonitinho por enquanto vem aqui embaixo baixar novos widgets e selecionar para baixar pelo plasma para quem já viu minha minha máquina aqui em algum outro vídeo eu uso esse aqui que é aquele que fica no canto nosso monitor do sistema eu uso cadê um de clima não é esse que eu uso é um um outro vamos ver se a gente acha ele aqui tá não achei eu vou por ele a diferença é que esse não mostra nuvenzinha aqueles íconezinhos mas configurar quase o mesmo jeito é quase idêntico eu vou deixar só esses dois por enquanto o resto do que eu uso tem ali mas vocês entenderam é só falar que vocês querem ali e vai aparecer aqui então por exemplo o simple weather o simple monitor vou por aqui vem configurar no simple weather porque não tem de início cidade para sua possibilidade aqui vão colocar toda gloriosa goiânia vou selecionar um serviço que eu quero aqui porque tanto faz e manda pesquisar ele vai para fazer uma necessidade que você quer seleciona ela e pronto o que nós podemos fazer aqui mais do que isso é esse tipo de fundo para ficar esse fundo de um ali mas eu vou deixar sem pode aumentar diminuir o tamanho tá e a fonte pode modificar também para alguma outra fonte que você eu acho mais bonito aqui mas bom isso é questão de gosto de vocês já tá a personalização ele tá aqui agora e beleza esse de cá configuração aqui nós podemos escolher esse desenho só que não tem o no deb tem de outros linux né tendo esleco ele tá deixa eu pôr no cantinho para gente ver aqui melhor tá vendo e etc e tal então eu vou deixar o tux mesmo cristal ele vai ficar totalmente transparente e o translúcido com aquele fundo meio transparente quando a gente mudar as cores vocês vão ver que eles são meio transparente tá eu não uso Swap em lugar algum então eu vou tirar mas que você usar e quiser ver qual é tá aí fazer que eu optar ele tá aqui no cantinho tempo de bom tempo que ele tá ligado e mais um detalhe deixa eu aplicar né mais um detalhe é ou pode deixar ele assim mais largo ou pode deixar ele em coluna que é o que eu que eu uso tá aqui a gente tem opa foi pular de lá que tem uns quatro processadores a memória RAM o uptime daqui em cima hora calendário o desenhozinho tal beleza é só tem quatro porque a máquina só tem quatro meses viu galera não tá não limita aqui por por nada não bom aqui você pode escolher aqui aqueles outros vídeos que eu uso de disco eles estão ele já vem no sistema então por isso que eu instalei é monitor monitor de rede tá aqui tem monitor de disco do espaço do disco né então todos aqui é só a gente colocar aqui e tá lá na mão configura coloca agora a gente quer aqui só tem um mesmo só tem a barra por isso que não aparece mais nada e por aí vai procura que mandou de rede é qual que você quer só tem um também porque a máquina virtual e tá na mão só colocar lá bonitinho como você quer o que que ele ficou agora e antes não ficou bom e tá feito e tá aí tá ajeitado mais ou menos a minha quase a minha área de trabalho tá aí beleza é papel de parede eu troco ele busco na internet o que eu quero e troco mesmo tá eu não uso o que vocês vão ver ali dos os pacotes de papel de parede beleza mas como é que eu configuro agora a cor toda aquela coisa lá que fica aquele visual diferente aqui em configuração do nosso sistema nós temos cores é tema né do espaço de fundo etc e tal e switch não é nem para tá aqui pessoal que eu tentei gravar o vídeo antes deu pau mas logo a gente vai pôr ele só vem o brisa aqui mais nada cores também vem poucas aqui né esse manjado também pode ignorar não era para tá aqui fontes eu acabo não trocando o ícone sim eu troco o ícone também vem poucos aqui não vem esse tanto vem só esse brisa aqui que é esse e esses dois tá bom então então acontece o que normalmente eu vim aqui só colocava o brisa escuro já ficar preto vai ficar escurinho nas cores aqui eu acabava selecionando esses zion aqui eu achei mais legal mais escuro só que muito escuro se não ficar legal você pode vir aqui aqui ó o brisa dark que era onde estava o brisa de alto contraste e por aí vai é o obsidian cost também é muito legal bom ícones eu sempre selecionava esse último aqui do oxigênio ok estilo de aplicativos eu sempre vim aqui também e selecionava oxigênio né para mudar tudo bom tá aí era basicamente isso que eu não fazia antes só que eu tive um probleminha com cores no no link e aí eu tive que mudar eu tive que ir atrás de alguma outra personalização que não me desse problema mas enfim questão não é essa queremos mais é pouco tá beleza vamos ver aqui no disco vai tá é o gerenciador de pacotes que ele tem só vem aqui ó extensões do plasma por isso que eu disse que o cadê é importante eu não sei como tá o débito nome eu nunca usei eu não gosto de nome gosto pessoal mesmo então eu não sei se tem um discover lá provavelmente vai ter e se dentro de escola vai ter essa extensões do gnome alguma coisa do gêner para personalizar então por isso que eu disse que o cadê é nesse ponto é importante certo vamos lá a gente pode vir aqui em aparências instalar esse suíte cadê era que tava lá para a gente fazer um teste pode colocar algum outro aqui não sei eu coloquei outro lá foi o manjar o dar que vou colocar um outro agora para gente testar ou só escolher aleatoriamente galera não tô procurando muito não cursores a gente pode escolher cursores diferente também é esse aqui vamos dar uma aqui para gente ver como é que é e vamos colocar esse aqui também aqui vamos deixar dois porque se não ficar legal tem outro para escolher decoração de janela é pode vir aqui não sei cadastro aurora e da que translúcido parece legal efeitos direção de janela eu não vou por efeito aqui eu tenho um vídeo dedicado a efeitos com a curação um pouco mais complexa um pouco maior e para repetir isso eu não vou por nada se for o caso só você está lá aqui e lá onde configura efeito vou deixar em descrição é morte com os não esquema de cores esquema de cores aqui também é basicamente a está por enquanto só está lá escolher o que você quer só que o esquema de qualquer coisa não dá só realmente as cores tá fonte também no esquema ícone também é o mesmo esquema é fonte eu também não costumo mudar vou porque esse pacote de ícone diferente bonitinho esse aqui redondinho também e vamos ver o que que vai virar layout de mudança de gerenciador eu também não costumo instalar porque eu não não me importa muito eu já acostumei com aquele no canto aqui né que tem esse essa barrinha aqui certo então acaba aqui não não mudei muito mas é para mudar ela pode estar aqui no meio também é só configurar o papel de prédio como eu disse eu não instalo daqui e temas do plasma e você pode também selecionar algum e tudo mais vamos bom já tem um switch aqui quando eu coloquei lá em cima aparência ele também já falou o tema e o vídeo que você também pode estar pode vir por aqui pode selecionar por aqui também não precisa ir lá por onde eu fui é só por questão de costume eu vou sempre estava por lá mas aqui dá igual tá porque eu estava por lá mas para ensinar porque depois para você configurar você adicionar ele já sabe onde que é já tá aqui então beleza instalei tudo isso tá tudo instalado posso fechar aqui um volta em configuração para a gente poder ver agora é isso que instalou então temos espaço de trabalho olha só já apareceu mais ele apareceu outro vamos colocar esse daqui vou aplicar aqui ó tá aplicando essas coisas vamos atrapalhando aqui um pouquinho é bom já mudou alguma coisa vamos ver suíte aqui como é que tá e pronto mudou também o que acontece ficou meio colorido aqui é aqui muda tudo de uma vez só né com esses quadradinhos aqui os ícones coloridos e um acento roxo e tal só que eu cara gostei desse estranho colorido aqui mas não gostei desse acento roxo não eu posso vir mudar a cor novamente ó aquele que você manjaro que já estava instalado aqui mudar a cor para alguma outra cor que eu queira um esquema de cor né então mas já tem esse acento verde também continua sendo escuro no fundo esse running can do aqui acho que já vi instalado se ele lá também e a a suíte aquele que tava é isso aí se você não gostou pessoal só ir lá e instalar mais você também pode modificar seu esquema de cores por exemplo editar esquema e vim aqui olhar cada parte disso aqui cada parte do sistema e trocando as cores aqui de acordo com vocês gostarem só que eu acho extremamente entediante isso tá fontes como eu disse eu não baixei aqui é ícones a gente baixou um ícone já tinha mais um monte aqui né a gente agora pode escolher qualquer ícone normalmente quando você seleciona um só você baixa por exemplo o em simon rávio lá né que foi um eles te dão opções de cores diferentes então tá vendo aqui não vermelho roxo rosa laranja verde azul então você tem vários aqui para poder escolher a cor especificamente que você quer vamos pôr esse mais diferenciado aqui deixa eu ver para cima aqui que tem aqui tem um bom tem outros aqui eu coloquei aquele vamos ver como é que ficou os ícones que não mudaram ah não mudaram porque a pasta é não é igual o tipo da pasta não muda vamos pôr um bem diferente então aqui para a gente ver ó eu acho que tem que fechar abrir de novo o cabelo ao fim aqui tá vendo mudou vamos colocar isso aqui vamos fechar abrir de novo para ver se ele é mais diferente um pouco o golfin não realmente as passas são são azuis e comuns né vamos deixar bom se nosso esquema que tá verde vamos deixar ele verde o estilo dos aplicativos ele voltou para o bris eu vou voltar para o oxigênio aqui mais uma vez só para mudar essa questão dessa aparência etc e tal é e é isso aí basicamente galera o que a gente pode fazer aqui é ir testando um por um de acordo com o que a gente goste do que a gente vê no final né esse aqui por exemplo já mudou já colorido né aqui esse tema de espaço de trabalho que foi o nosso suíte nossas cores a gente colocou aqui um manjaro dark fonte eu não mexi e quando a gente colocou mojave não sei o que não foi foi mc mojave circle green e aí ficou vamos fechar aqui de novo para gente abrir para ver não ficou a tá porque eu selecionei o quadrado vamos pegar o circle green mas que é azul não sei mas a pasta continua igual eu quero um trem bem diferente vou pegar esse laranja então eu tenho verde tem um verde para combinar coloquei o verde vai ficar redondinho todos eles estão redondinhos tá e é aqui que é mais estilo de aplicativo também pode baixar estilo de aplicativo novos lá tá é mais ou menos a personalização galera não tem muito segredo tá não tem muita 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 coisa fazer a decoração de janela a gente tá selecionado aqui esse suíte né a gente pode vir aqui pegar esse translúcido por exemplo a gente vê como é que fica dizer que é bem mais transparente mas nem sempre esses transparentes são muito legais atrapalha de ver só foi transparente a barrinha em cima tá vendo mas legal ruim que você fica achando que tem outra oculta lá em cima é ativo mas eu não gostei muito a o cadastro vamos ver como é que é aí o cadastro mais quadradinho com efeito zinho de bronze e é isso aí não tem muito segredo o que fazer não o segredo aqui é a criatividade né bom gosto eu não tenho muito bom gosto também não mas tá aí é só você vir aqui nessa parte de aparência configuração selecionar o que você quer depois de baixar pelo próprio discover que é o nosso gerenciador de pacotes que tem aqui baixar o que vocês querem por exemplo para quem não viu agora eu vou mostrar o meu próprio deve esse que é uma máquina virtual né eu coloquei um papel de parede tô usando aquele mesmo o widget lá do que a gente baixou de disco como eu tenho mais de um disco fica meio torto mesmo não tem jeito monitoramento de rede e não monitoramento de disco e monitoramento de rede aqui aqui embaixo aqui meu clima ele mostra aqui a temperatura e mostra o desenhozinho certo e meus ícones são mais ou menos parecido com os que vem né mas baixinha quadrada mas de outra cor com esse efeito meio degradê as cores que eu selecionei foram essas eu posso usar para vocês aqui ó qual foi nosso tema tá dizendo é o cadê a história história quando você liga controle também mostra aquela aquela apresentação aquela tela de carregamento do cadê é diferente eu não consigo gravar porque o programa não abre nossas cores estão com cadê a história também fonte eu não mexi meu ícone é o qual que é que eu tô usando esse aqui brisa cadê a história história também e mexer de aplicativo estou usando brisa e até pode poder botar para oxigênio a não tem problema não se você quiser mudar não acontece nada só vai ficar diferente assim eu vou descartar assim o cursor do mouse eu vou voltar aqui para cá faltou a gente olhar o cursor do mouse né a gente vem aqui em cima configuração mais uma vez dentro de tema de espaço de trabalho só pesquisar ali vocês viram aí cursor do mouse aqui nós estávamos esse aqui do ar que deixou aplicar para vocês verem já mudou ficou do ar que lá né o asinho esse night diamond também fica piscando fica mexendo lá eu não quis que não e ele vermelho também se quiser e já temos outros cursores aqui né não é bem aqui ó tema de espaço de trabalho tema de cursores aqui que a gente tem que ter ido eu não fui a posso eu quiser tela de apresentação opção também eu esqueci de ir pode vir aqui selecionar né o suíte também brisa tá aplicado já é quando você ligar a máquina vai aparecer não tem muito como gravar o meu mas eu posso gravar na máquina virtual para vocês deixou desligar a máquina ligar novamente vocês vão ver como que ela vai ligar e deixa eu vim aqui reiniciar e vocês viram que mudou tudo né bom enquanto ela reiniciar galera deixa eu fazer um comentário para vocês é para mudar a imagem do grube que na minha máquina real eu tenho a imagem diferente né então aqui esse fundo aqui a imagem vai ser diferente não vai ser assim como vocês estão vendo é possível mudar também tá e eu vou deixar também o link na descrição do vídeo que eu já tenho feito no canal para isso e depois quando você vier aqui e colocar a senha essa é a tela de carregamento né que muda também certinho então é os outros dois vídeos sobre personalização acho que tem mais um também tem três no canal vou deixar para vocês todos na descrição eu vim aqui hoje só com esses temas e aqui já mostrando mais como baixar novos etc e tal tá é espero que tenham gostado vocês espero que tenham gostado aí da personalização espero que isso dê o caminho para vocês andarem para expressar a criatividade de vocês porque eu não sou nem um pouco criativo então o meu trem é mais normalzão e espero que tenham gostado galerinha e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar as redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha